Need for Speed Most Wanted pra iOS Vamos tentar uma corridinha aqui Eu ganho 10 mil se eu terminar em primeiro Esse jogo aqui eu paguei 99 cents Na App Store Pelo iPhone né, tô jogando no iPhone E eu confesso que foi uma boa compra Gostei do jogo Achei ele caprichadinho Apesar dos controles não serem Uma maravilha, e logo a gente vai ver porquê Pô, eu tô numa das primeiras corridas Aqui E o Eu tô no modo de controle Que você controla virando O celular Você inclina ele pro lado e ele Eu acho que O game funciona legal assim E quando você aperta na tela Ele freia Opa É meio confuso assim Apesar de que é questão de pegar o jeito né Você saber o Quanto você tem que Virar o celular pra ele responder O que Que você quer né Mas olha, graficamente Eu achei o jogo lindo assim É um jogo que saiu Faz um tempinho já Era uma época que não tinha o Asphalt 8 ainda Que acho que o Asphalt 8 ele Meio que virou referência nesse Nesse quesito né Ah, consegui dar meu Meu Super Nitro aqui Agora meu objetivo é Chegar em primeiro Eu tô em terceiro ainda Chegando em terceiro eu consigo Uma medalhinha de bronze Tô gostando da trilha sonora também Eu acho que é Green Day isso aí Se não for Escrevam no comentário aí Que música que é Eu acho que é Green Day Agora tem uma coisa Eu Esse esquema de De controle Como eu falei Virando o celular Você tem que se acostumar Mas eu ainda acho que é um É o melhor esquema Pra esses jogos de corrida Porque na O outro O outro padrão lá Que você pode escolher Que é você ter os Botõezinhos na tela Eu sinceramente Não gosto Acabo me confundindo Eu sempre aperto No lugar errado Da tela E tem o fato Dos botões né Ficarem em cima Da tela Eu não acho legal Eu vou trocar aqui Só pra A galera ver como é que é Terminei Eu ganhei 2.500 SP Não Não quero fazer login Tem umas opções legais Aqui Controles Toque e arraste Vamos ver Esse que é mais legal Agora eu Abri uma corrida nova Esse aqui é o mapa Do jogo Tem Bastante coisa Aqui Eu acho que aqui é pra eu Pegar um carro Mas eu não tenho grana Esse carro aqui custa 400.000 Vou ir pra essa corrida Aqui Parece ser um Meio time attack Enfim E não Eu só tenho esse carro Challenger SRT 839X Beleza Agora eu mudei o esquema de controle É Agora os botões aparecem na tela Eu sofri muito Com GTA 3 Pra jogar Aqui cada vez que você Toca ele aparece um volantinho Na tela É A princípio parece Ele é pouco preciso Nesse esquema Aqui Na verdade não é nem um botão Que aparece Ele aparece um Cada vez que você Toca na tela Aparece um volantinho E a partir daí Você mexe nele É Achei que ia ser pior Tá legal até Agora pra frear Ah Eu aperto na tela No lado direito E o nitro é Dando uma Dedada pra frente Na tela Ah Tendo mal Tem uma coisa Eu Ai Ah Acabou o tempo Tá bom Não ganhei nada Deve ser porque Eu sou ruim mesmo Vamos tentar Agora eu queria ver Se eu tenho alguma Outra corrida Ah Eu tenho outra corrida Aqui pra ir Essa aqui Que eu tava Não passei Mas eu posso Tentar passar nessa A única que eu fiz 100% Foi a primeira Ah Essa aqui Corrida de rua É a que eu Enfrento outros caras Mas eu vou mudar os controles Lá de novo Porque é melhor Você inclinar Pra virar Do que Usar o Volantinho na tela Ah Essa aqui deve ser Corrida normal né Terminei em primeiro Segundo e terceiro Ganhei o bronze Essa aqui tem Restrição de classe Vou pegar esse Lantia Delta Esse Lantia Delta Aliás é um Carrinho É conhecido Da série Sega Rally Quem jogou Sega Rally 1 e 2 Lembro desse carro Ele tinha uma pintura Branca e tal Corra até a chegada Estilo Fair Heaven Bom saber Ah legal essa pista Hein Ah lembrando que eu tô Eu tô capturando Usando aquela placa Avermedia Portable E o meu iPhone Tá ligado pelo adaptadorzinho De Lightning Pra HDMI Comprei o adaptador Original da Apple Foi mó caro Ele custava 50 dólares Então Dá pra comprar na internet Mandar entregar É uma compra legal Só que ele tem uma coisa Ele não deixa capturar Então você tem que usar um Um splitter HDMI pra quebrar essa proteção E você conseguir capturar direitinho Mas tem funcionado bem O que eu usei até agora Liguei na TV Também É um acessório bem legal O que não é tão legal Essa polícia é implacável Aqui em cima de mim O cara não perdoa Se bem que no Most Wanted De console era assim mesmo Eu joguei no 360 Eles faziam assim também Ela tá em quinto ainda Cara Assim Se eu encher minha barrinha de dano Ali eu Me lasco também Esse cara que tá em claro Tchau Nossa ali Esse policial só quer me pegar né Ele não quer ninguém mais O nitro parece que ele vai enchendo direto né Depois que eu uso Ele começa a encher sozinho Isso é bom Mas legal esse detalhe aí do carro Ficar meio detonado Confora que você vai batendo No geral eu tô achando Esse joguinho bem legal Ele não me abordou muito Com coisas pra comprar Mas é que também Tem o fato do jogo ser pago né Pra mim ele custou 99 centos E eu não sei se tava em promoção Alguma coisa O preço dele é esse mesmo Isso é mais caro E aí perdi Eu acho que aqui Quando o seu carro é destruído Você Perde mesmo E não tem o que fazer né Tem isso Agora não sei Eu acho que eu não ganhei nem dinheiro né Como deu falha Tá Um desafio de verdade Derrote Japan4 Em uma corrida de habilidade convencional Pra reclamar o seu posto Na lista dos mais procurados Cadê a corrida Eu vou jogar essa aqui né Pista Reynolds Só não sei se eu posso mudar de carro Acho que não Esse aqui sim Parece ser um Um time attack Ah esse aqui eu posso comprar Esse Ford Fox aqui Tá Bonito Sim Ah não Não tem dinheiro não Eu quero concupro mas eu não Vou jogar com o Deltinha de novo Ah tá Esse é um contra um Ah Fiz um drift louco aqui Meu rival é esse cara Aqui Tá Sai Da hora Meu Eu não sei se Essa é a impressão Mas eu acho esse jogo Muito bonito Não é possível Que só eu acho Que ele é bonito É um jogo meio velho ainda né Os bobear saiu lá em Não sei 2013 Uma coisa legal é que eles Usaram algumas músicas Da versão de console Também então Tomar isso por céu Agora as pistas elas tem um design parecido mas eu duvido muito que sejam iguais As de console e PC De qualquer jeito Esse jogo é muito legal Sai Eu detonei o cara e não Não me lasquei ainda Estou indo bem Precisava chegar em primeiro mas o cara está Está irredutível Corre Nossa É não aconteceu nada Eu bati Cacetei a polícia ali mas não Concluído Bom cheguei em primeiro né Mas eu acho que eu não fiz o O desafio de tempo ali Ganhei bronze 8 mil Mais 10 mil Pontinhos E estou no speed wall Eu acho que eu não Não tenho nenhum amigo que Que joga isso aqui Nem nada Mas Beleza E desbloqueei um Mitsubishi Lancer Evolution Mas aí eu desbloqueei Mas ele fica disponível para compra na garagem Não é um carro que eu posso Chegar e sair jogando com ele Mas é isso aí Esse aqui foi Need for Speed Most Wanted Para iOS Quem curtiu dá um like aí Assine o nosso canal Valeu Tudo nosso